Se os olhos não alcançam Se os abraços não acolhem os beijos Se os beijos são frios demais Nunca se estará em paz Se os passos não fazem o caminho Se o caminho não conduz ao fim Se o fim está longe demais Nunca se estará em paz Pra que chorar sem sofrer Pra que sofrer sem tentar Cada acerto é o resultado do erro Que se pode ou não realizar Pra que chorar sem sofrer Pra que sofrer sem tentar Cada acerto é o resultado do erro Que se pode ou não realizar Se os olhos não alcançam Se os abraços não acolhem os beijos Se os abraços não acolhem os beijos Se os beijos são frios demais Nunca se estará em paz Se os passos não fazem o caminho Se o caminho Se o caminho não conduz ao fim Se o caminho não conduz ao fim Se o fim está longe demais Nunca se estará em paz Pra que chorar sem sofrer 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 Pra que sofrer sem tentar? Cada acerto é o resultado do erro Que se pode ou não realizar O que se pode ou não realizar O que se pode ou não realizar